O tempo não para, a vida não para Fantástico Gavião Fantástico, show do esporte Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência O Gentilho não veio O Gentilho não veio hoje pelo Argentino Ginos O Blanc não veio pelo Estudiantes O Marcinho Scarpa não veio Daqui a pouco tem Emílio Surita Emílio Surita, emílio Surita Daqui a pouco eu vou falar com o Emílio Surita Olha a jogada, será que ele vai pintar? Não Não entrou, o jogo continua Vitória parcial do Estudiantes 2x1 O Jack Stewart vai cobrar o lateral Mauro Silva Marrone Caco Barcelos Deu um chapéu Mabagio, errou, errou É tiro de meta Vou falar com o Emílio Surita Mais uma pergunta para o Emílio Surita Oi Emílio Surita, bom dia Emílio Surita Bom dia Surita, fala o que você acha do William Bonner Muito bom Elogiou, elogiou Legal O William Bonner é legal, Emílio Surita? Gosta dele? Oi Emílio Surita, você gosta do William Bonner? O William Bonner é um cara legal? Falou que sim, falou que sim Fez um sinal de positivo O William Bonner é daqui a pouco Roberto Barjo Cara, ele e o Valdemir estão brigando o tempo todo Tem que ter menos vontade Senão os dois vão acabar assim Os dois vão acabar no caute Tem que ter menos afobação Se for afobação, dança Os dois Os dois não podem ir desse jeito Tem que ter cuidado Senão machuca Se for afobação, as duas vão acontecer Não são as três não hurtingadas Não já tem mais afobação Não vai andar no time Não vai andar no tempo Não vai andar no lençol Não vai usar o que stocking Não é que buscar Mas vale wokear Eu vou falar O que está afobado E o que está afobado Eu vou ter afobato É o que está afobado Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Caiu o Marrone, mas tá valendo o Chua, bateu e entrou a gol. GOOOOOOOL!!! Marcos Uchoa! O Marrone tá caído, mas o jogo continuou. O Marcos Uchoa... Tem mais um caído ali, dois caídos dos Júnior. Dois. O Marrone e mais um ali. Eu acho que é o Roberto Bacho. Os dois estão caídos. Vamos lá. Toninho Cerezo. Tá aí Toninho Cerezo. Daqui a pouco Toninho Cerezo... Campeão do Mundo duas vezes pelo São Paulo Futebol Clube. Jogou no Roma, jogou no Sampdoria. Daqui a pouco ele vai jogar. Tá bacana... Tá maciando. Tá bacana... Tá bacana... Dois estrenhas hoje, ó. Não pode ligar, ó. Ele não quer atender, não. Ele não quer atender, não. Ele já está em trabalho... Onde está? Marcos Uchua, olha que ele já fez um gol Marcos Uchua está disparado da artilharia Caiu o Uchua, caiu, caiu, o jogo está parado O jogo continua, o jogo continua Mandando um abraço para o amigo Luiz Henrique Luiz Henrique agora está fazendo parte do Independiente O Independiente hoje não teve sorte O Vélez com o Stoschkov, Raí O Casimiro também, o Casimiro fez um dos gols O show tem que continuar, bom dia O jogo tem que continuar Olha aí, Gamarra Grande Gamarra Está aí o Gamarra Vamos lá O jogo continua, o jogo continua Vamos lá Falta vai ser cobrada Felipe É, hoje o Felipe acordou com o pé direito Mas no último jogo ele acordou com o esquerdo Felipe Aí foi com o esquerdo mesmo Tiro de meta Aí foi com o esquerdo Bem com o esquerdo Acordou muito com o esquerdo Fez dois gols Mas agora ele levantou Voltou para o segundo tempo com o pé esquerdo mesmo Cobertupi de novo vai De novo De novo É a terceira vez que os dois saem no meio Exagero aí O Baggio E o Valdemir A terceira vez Tem que maneirar Não pode chegar pesado Tem que maneirar Porque senão O Roberto Baggio quase se machucou Tem que maneirar Não pode Não pode sair meu amigo do desespero Não pode sair Jogando 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 tudo Ir com tudo Tem que ir Entendeu Mas quase O Roberto Baggio está no pé Mas Tem que Isso vale para todo mundo Não pode chegar dando Pesado Não pode chegar Com artilharia pesada Tem que ter tranquilidade Para não machucar ninguém Seja do lado do laranja Ou seja do lado Do lado do argentino juniors Isso vale para todo mundo Não pode chegar pesado Ninguém pode chegar pesado Vamos lá gente Assim que a bola sai Vamos para o break Eu vou para o break Vamos para o break Daqui a pouco voltamos